Como índice Por tão imenso amor Como posso expressar Obrigado meu Senhor É tão pouco a dar E tanto a receber Pelo sacrifício de Cristo É que eu venho lhe dizer Obrigado meu Senhor Pelo Seu Filho Jesus Pois aos homens foi entregue Pra morrer naquela cruz O Seu sangue derramou Mesmo sendo inocente Meus pecados perdoou Obrigado Meu Senhor Como vou recompensar O sofrimento de Deus Ao deixar Seu Filho amado Morrer pelos pecados meus Para Deus foi muito triste Ver Seu Filho a penar Pois sem ter nenhuma culpa Foi morrer em meu lugar Obrigado meu Senhor Pelo Seu Filho Jesus Pois aos homens foi entregue Pra morrer naquela cruz O Seu sangue derramou Mesmo sendo inocente Mesmo sendo inocente Meus pecados perdoou Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Pelo Seu Filho Jesus Pois aos homens foi entregue Pois aos homens foi entregue Pra morrer naquela cruz O Seu sangue derramou Mesmo sendo inocente Meus pecados perdoou Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Pelo Seu Filho Jesus Pois aos homens foi entregue Pelo Salre Pelo Sal